Esses são Gordon e Elisa. Oi, tudo bem? Tudo. Nossa, como ele é bonito. É, que foi? Você é muito bonito, amor. Obrigado. Oh! Nada mal, hein, Nelson? É, bom. Então, é verdade? É melhor? Really? Nossa! Claro, vai lá. Tá muito obrigado. Obrigado. É muito bom ver um irmão por aqui. Olá. Sim. É claro que é. Algo errado? Oh, você está aí. Guarde isso aqui para mim. Ah, sim, sim. Olá. Eu sou a Filomena e você? Chris, namorado da Rosie. Fabuloso. Vocês formam um lindo casal. Obrigado. Ah, cadê os meus modos? Logan. Logan King. O Chris estava me dizendo que se sente mais confortável com a minha presença. Que bom. Logan, eu detesto separar vocês, mas os Incaids querem ver você. Bom, foi um prazer conhecê-lo, Chris. Ah. Adeus. Que porra é essa? Eu acho muito legal que eu ainda vou ver. Que porra é essa? Eu já estou de значит você.